Fala pessoal, bem-vindo a Tudo Pro Alto, aqui é o Gabriel Rubens e eu tô hoje com o meu xará, o Gabriel Bursolo, que vai contar como tá sendo trabalhar remotamente com a empresa dos Estados Unidos e ir morar fora, né? Porque a liberdade que o trabalho remoto te dá, tu pode escolher onde morar e o Gabriel escolheu ir pra Istambul, na Turquia. Tudo certo, Gabriel? Tudo certo, é um prazer estar aí, depois de ter ouvido vários podcasts ali anteriores e agora estar aqui, é um prazer, vamos dividir uma experiência com a rapaziada. Boa, que legal! E falando em experiência, conta um pouco aí qual que é a tua, o que é que tu faz, qual profissão te levou a trabalhar remotamente em Istambul? Olá, cara, hoje eu sou software engineer, tô trabalhando hoje atualmente com uma empresa nos Estados Unidos ali, como tu falou, né? Mas a minha carreira basicamente iniciou, sou de Floripa, né? Santa Catarina, e minha carreira iniciou empresas locais ali e tal, fiz estágio na maior empresa de Santa Catarina lá, que é a Softplan. Fiquei três anos lá trabalhando com o Java. Depois disso eu fui pro Mery, né? Mercado Livre, famoso aí, agora que ficou bem grande durante a pandemia e tal. Fiquei no Mery, fiquei oito meses, um pouco mais, acho que fiquei uns dez meses no Mery. E logo em seguida eu fui pra essa oportunidade agora. Fiz estágio antes, né? Tô contando só o tempo profissional mesmo, mas fiz estágio antes em startups, fiz projetos pessoais, etc. Nesse meio tempo ali teve um período ali que eu me dividi um pouco, né? Que desde sempre eu sou ligado com tecnologia e tal, porque meu pai, quando eu era pequeno, ele tinha loja de informática. Então, pô, eu nasci já grudado no computador, tá ligado? Então, tipo, pô, pra mim sempre foi muito natural, sempre fui o sobrinho que consertava tudo, pô, fui montar o primeiro PC ali na loja do pai e brincava de Lego, tá ligado? Então, fui montar, acho que eu tinha uns nove, dez anos, assim. E aí, perto dos dezoito, do alistamento militar ali, a gente tinha, o meu pai tinha alguns amigos militares, então ali eu tentei desviar um pouco. Fui pro serviço militar lá, fiz o curso do NPUR, não sei se tu tá ligado, é um curso de oficiais da reserva. E ali eu fiquei um pouco na dúvida, cara, se eu continuava na TI ou se eu seguia carreira militar e tentava engajar e tal. Mas, cara, no final desse ano militar ali, 2016, eu fui em um meetup de Python, mano. E foi a primeira vez que eu fui num meetup na minha vida, assim, né? Eu já tinha ido em alguns eventos, assim, pagos e grandes, mas eu fui num meetup de Python, o Python Florip. E, cara, pô, quando eu cheguei lá, eu tava no final da carreira, do curso ali já, e eu, mano, militar não, eu acho que eu vou voltar pra cá, né? Pô, cheguei lá, rapaziada, tô pegando ideia. A vibe é diferente, né, no meetup. É, o meetup, eu já tinha ido em um evento grande. Pô, evento grande que negócio, tu vai, tu senta, tu vê a palestra, beleza, tu interage com alguém que tá do teu lado e tal. Mas o meetup era muito descolado e tal, a galera tudo conversando. Eu fui sozinho, né, cara? Então, tipo, pô, fui sozinho, já conheci, já saí com um monte de contato. Até no meu primeiro meetup tinha lá uma lightning talk pra dar, né? Pô, eu já puxei o meu notch lá, fiz um slide, pedi emprego e já peguei na vibe, assim, né? Aham. E aí, cara, pô, foi aí que eu decidi, não, vou... Eu já tava antes feito estágio já, mas daí eu tentei carreira militar e aí eu tentei... Não, vou voltar pra área. Vou voltar pra área. E aí foi quando eu consegui um estágio na Softplan, que é essa empresa que eu tava falando ali antes. E aí, pouquinho tempo ali, acho que eu fiquei cinco meses estagiário, já fui ativado e aí foi. E aí, foi. Que top. Tu conseguiu emprego pelo meetup mesmo ou não? Tipo, foi depois... Cara, o meu emprego atual, cara, é... O que acontece, né? Eu sempre, depois do meetup, eu... Particularmente, eu sempre fui de lidar muito com pessoas, assim, né? Eu sempre gostei muito, então, tipo... Normalmente, eu era o líder da classe, normalmente, tava organizando eventos da escola, essas coisas, né? Quando eu fui pro meetup, eu oficiei, assim, cara. Eu, tipo assim, eu ia todo final de semana em meetup. Não interessa. Aí, eu comecei em Floripa JS, comecei em Python, Floripa, comecei a ir React e Floripa. Comecei em todos, né? Na época, eu tava na vibe do JavaScript. Comecei em tudo. E... Por que eu tô dizendo isso? Porque, ao longo da minha carreira, eu comecei a me envolver com muitos eventos. Então, até na minha empresa anterior, a Softplan, ajudei a organizar uns eventos internos lá e tal. Um evento bem grande lá. Pra empresa... A empresa é uma empresa bem grande lá, cara. Ela tem dois mil e poucos funcionários. Então, a gente organizou um evento grande. Trouxe uns palestrantes fora e tal. Foi bem massa. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu comecei a me envolver com bastante comunidade. Com isso, eu comecei a caminhar um pouquinho pro Open Source, assim, né? Eu ouvia a galera falar Open Source, Open Source, Open Source. 2020, ali, no áudio da pandemia, a gente tudo trancado, eu comecei a dar uma olhada nesse negócio. Eu pensei, eu sei, o que é isso aí? O que dá pra fazer, né? Aí, fui GitHub já. Mexi em GitHub, claro. Mas nunca fui sem tentar contribuir com alguma coisa. 2020, eu comecei a contribuir com o pessoal do Java, cara. Comecei a fazer tradução de documentação. Comecei a fazer correção de documentação. Fiz uns small fix no código da galera do Tomie. Na época, eu tava trabalhando com Java, na Softplan. E, pô, eu comecei a me envolver mais. Aí, comecei a me envolver com o Java, ele tinha... O Java EE, ele tinha acabado de mudar ali a hora que eu tinha passado ali os direitos pra Eclipse, né? Eclipse Foundation. E aí, virou a Jakarta EE. Então, eu estava num processo de migração. Então, no Java EE 8 pro Jakarta EE 9. Aí, eu participei desse processo de migração ali, ajudando, criando documentação nova, reformulando as documentações antigas que tinha. Cara, muita coisa velha que tinha, corrigindo código, etc. Então, eu me envolvi muito com comunidade. E, desde essa época, que eu puxei lá dos meetups, porque desde essa época, eu comecei a me envolver muito com comunidade. E aí, eu pensei a tal, tal, tal. E culminou que, quando eu estava no Meli, eu comecei... Estava trabalhando com Java até então. E o Meli, grande parte do Meli é em Go, né? E aí, pô, Go é uma linguagem nova, tal, 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 pra mim, né? Particularmente. E também, no geral, ela é uma linguagem mais moderninha. E aí, pô, pra mim, depois que eu comecei a trabalhar em... Comecei a fazer uns open source. Tudo que eu começo a ver de novo, eu quero entrar e fazer uma coisa open source, tá ligado? Então, não interessa o que é, e se eu não sei muita coisa ou não, eu já vou pesquisar um repositório pra contribuir alguma coisa, tal. E aí, nessa época, tava tendo uma... Tava tendo a GoferCon. Tava tendo a GoferCon. E aí, pô, cara, eu tô aprendendo o Go. Já fazia um tempinho, já fazia uns sete meses. Eu vou submeter uma palestra lá. Vou submeter uma palestra na GoferCon. É o maior evento que tem, né? Eu vou dar uma de louco. Porque se eles aceitarem, tipo, vai me forçar a estudar, né? Vai me forçar a ficar bom na parada. E aí, aceitaram. Eu dei a Talk, que era uma Talk sobre testes. Veio dessa Talk, cara. Veio dessa Talk, aí, a minha proposta pros Estados Unidos. O dono da empresa que eu trabalho atualmente, ele assistiu a Talk. E aí, chegou um e-mail pra mim. E chegou um e-mail pra mim. Pô, assisti a Talk, que tá tal, que tá tal, por ti. Queria saber se tá aberto a oportunidade. Eu, pô... A empresa, tipo, primeira vez, assim, que alguém veio, assim, realmente interessado, tá ligado? Normalmente, a gente recebe... Acho que tu também. A galera da tecnologia. Recebe todo dia no LinkedIn ali. Ah, venha participar do processo de ativo, tal. Essa foi muito mais pessoal, tá ligado? Pô, o dono da empresa, ele veio. O dono da startup, ele veio, pô... Gostei muito de Tita, tal, tal. Procurando gente que curte essa vibe de eventos, tecnologia. A gente quer expandir, tal, tal. Queria estar aberta a novas oportunidades. Pô, e culminou, cara, que naquela época, o que aconteceu? Tentando encurtar um pouquinho a história. Mas eu tava trabalhando no Meli. E o Meli, na época, ele não tava remoto ainda, né? Ele tava com aquele negócio de meio de... Ah, a gente vai ser híbrido, não sei o quê. Pô, e eu cheguei e me mudei pra cá, né? Se nem esse meio tempo. E aí, quando começou esse papo de voltar pro escritório ou não, não tava me decidindo ainda. Aí eu comecei, putz, talvez eu tenha que procurar novas oportunidades, né? E aí veio essa bem na hora, assim. E aí, quando veio, eu falei, pô... Os caras tão interessados, me importar de ir pros Estados Unidos. Vou abraçar e já era. E aí, pô, tô... Foi aí que eu comecei a trabalhar com essa empresa agora. Acaliptia. Muito top. Deixa eu voltar só na parte da comunidade, porque, dependendo do estágio que tu tá em carreira, é uma das partes mais legais. Tanto quando tu pensa em meetup, né? Tu conhece pessoas que tão ali com o mesmo interesse que o teu. Eu sempre gostei muito de meetup, assim. Morava em Santos, então era mais difícil participar, porque a maioria dos meetups são em São Paulo. Na época, eu tentei fazer os meetups em Santos também. Sobre agilidade. Me mudei pra Portugal também. Ajudei a organizar aqui o Agile Beer. Porque é muito legal, independente de onde tu tá, né? Tu vai em outro país, participa do meetup, tu faz... Tu faz amizades, né? Tu conhece as pessoas ali. Cara, tu sendo um cara de tech, mano, tu tá indo pra algum lugar, vamos dizer assim, tu tá indo, sei lá... Acho que mais legal, assim, talvez seja mais interessante quando você tá indo pra um lugar, tipo, dar bem que todo mundo fala inglês. Cara, você tem que ir em meetup, cara. Você tem que ir em todos. Conhecer a galera, se tu tá procurando emprego, meu Deus, é a melhor fonte de conexões que tu tem no meetup. Sim, e de inspiração também. Sempre que eu ia em algum evento, né? Tecnologia tem que estudar sempre, não tem essa. Mas quando tu vai em algum evento, dá aquele ânimo a mais, né? Tu vê alguma coisa diferente ali e a gente já pensou, você queria estudar isso, queria fazer isso também, né? Cara, então, essa parada do Python que eu tava te falando. Quando eu fui pro exército, eu fiquei, pela primeira vez na minha vida, eu fiquei quase um ano sem tocar no computador. Foi a primeira vez na minha vida. Que eu desintoxiquei de computador, porque eu fico meio sem viver o exército, né? E aí eu fui pra esse meetup, e aí vi a galera mostrando as coisas que eles estavam fazendo, e tal, tal, tal. Deu, nossa, mano. Fiquei muito pra trás, eu tenho que fazer isso. Tá ligado? Aquele tesão, assim, do negócio. Pô, eu tenho que fazer isso, tal. Então, o meetup, ele te dá um boost, né, cara? É muito massa. É. Sim. E o open source te ajuda a colocar o teu código à prova com o mundo inteiro, né? Tá aberto ali. É uma forma fácil de receber feedback pela qualidade do teu trabalho, porque tu tem várias pessoas ali validando, né? Então, tu também tem a cara em um projeto e começar a fazer. E outra, cara, que é assim, pô, tu consegue contribuir em projetos que tu nunca... Ah, eu não... Pô, meu sonho é trabalhar no Google, não sei o que, tal, tal, tal. Cara, beleza. Pra trabalhar no Google, talvez a estrada seja um pouco longa. Mas tem um milhão de repositórios do Google aberto que tu pode contribuir. E quem vai estar avaliando o teu código é o cara que trabalha lá, é o cara que vai te dar algum feedback. E isso aconteceu comigo, tipo... Minhas contribuições foram pequenas, eu contribuí alguma coisinha no Angular e no Facebook, no React. Ah, coisa pouca, assim, sabe? Mas só de tu ter feito, cara, uma coisinha, tu receber um feedback de alguém, tu já fica, pô, olha que massa, né? E com a galera do Java, o que aconteceu, o que me incentivou muito, assim, na época, foi que, principalmente com o pessoal do Jakarta E, eu fiquei bem envolvido, assim, né? Eu comecei a participar de umas reuniões lá que, cara, puxa, tinha nego da Oracle, tinha nego da Red Hat, tinha nego, pô, de todo quanto é lugar. E, cara, assim, de 25 anos de experiência, tá vendo? Os caras tinham 25 anos de Java nas costas. O Java tem 25 anos, os caras tinham 25 anos de Java. Cara, perto de mim não tinha ninguém nesse nível, assim. Então, o Open Search, ele te abre essa porta, a gente te dá essa possibilidade, cara. Então, não interessa se tu é júnior, se tu é senior, não interessa. Quando que tu vai ter contato com um cara nesse nível, assim, na tua empresa hoje, né? Não desmerecendo que a gente tem, eles são esses profissionais lá da gente, mas, pô, um cara que tá na Oracle desde que foi fundado, tá ligado? E conhece o Java como, pô, então, é muito, muito valioso, assim. E muito valioso em vários sentidos, no sentido de aprender e também como eu era mais júnior, eu era muito júnior, cara, quando eu comecei a fazer isso. A galera pensa também isso, tá ligado? Tipo, o cara tem medo de contribuir, porque, putz, vários amigos meus na empresa, eles tinham uma parada que é assim, ah, pô, queria contribuir a Open Search e tal, mas eles criam direto no código. Criam direto, ah, querem codar alguma coisa. Cara, só que, pensa, quando você tá mudando de trabalho, naturalmente, você nunca chega no primeiro dia e sai codando na base de código, cara. você nunca faz isso. Você vai ter um processo de onboarding, você vai conhecer a empresa, você vai conhecer o produto, você vai... E sei lá, algumas empresas hoje em dia, no Meli, por exemplo, no meu caso, eu fiquei tipo três meses de onboarding, tá ligado? Sem tocar em base de código. O meu primeiro commit na master foi, putz, quatro meses. E a maioria do pessoal, eles querem chegar codando num projeto da Paysource. e, cara, o que que eu fiz, como um júnior e tal, eu comecei documentação. Comecei documentação. Quando documentação, eu comecei a entender o que que era o projeto em si e aí tal, 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 e comecei a me envolver, aí pego o linguajar da coisa e aí, pô, um fixo num código. Pô, de repente, tu já adicionou mais umas três linhas num outro código. De repente, tu já criou uma função, tá ligado? É uma progressão, assim. Então, é... E aí, a galera, um dos erros que eu vejo muito, assim, do pessoal quando quer contribuir a pensar é que já queria chegar, tipo, sei lá, num react da vida, vamos dar um exemplo, né? Os caras já querem comitar lá no core. Se não comitar no core, não... Cara, primeiro vai na documentação, corrige lá um erro que tiver, adiciona novos exemplos e tal, e aí, galera, tu vai sendo conhecido. Quando tu vai comitando mais vezes, o que aconteceu comigo, pelo menos, né? Comecei a comitar direto no projeto do Jacare, poxa, aí, tava nos... nos... nos Scores da vida, assim, e tirando dúvida e tal, aí foi quando me chamaram pra uma reunião, pô, a gente vai ter uma reunião, tal, tal, tu não quer participar de ouvinte? Eu, pô, não, claro, eu quero, aí foi o primeiro contato em inglês, meu primeiro contato com todo esse pessoal aí e tal. Daí, pô, tinha os caras no LinkedIn, os caras que seguem em rede social e tal, pô, cara, fenomenal. Fenomenal. Sim, é difícil imaginar outra profissão, difícil imaginar qualquer outra, que tu vai ter essa abertura, né, e ainda mais a... o open source, contribuir no código, participar de uma reunião, eu acho difícil, assim. Sei que minha visão é muito enviesada, porque eu gosto de tecnologia, talvez tenha as opções, mas eu gosto de apreciar, assim, essa parte do que a gente faz, né, de onde a gente tá, porque... É, assim, eu não conheço muito de outras profissões também, mas a gente ouve algumas coisas, por exemplo, ah, pô, quando um médico, ele vai fazer um meetup, muito entre aspas, não é uma coisa gratuita, chega aí quem quer, vamos aprender. Os caras cobram uma nota, tu vai lá, tu vai assistir, fazendo, sei lá, uma cirurgia, um negócio assim, tal, e tu vai aprender. Beleza. E a gente, né, cara, a gente, a gente tem muito esse negócio de abraçar, cara, é muito fácil de tu ser inserido, abraçado pela comunidade, e se você demonstrar interesse e tal, pô, muito fácil de tu começar a caminhar com o pessoal e tal. Então, algumas vezes eu tive essa, esse, esse, esse bucho aí, por causa disso, por causa de, de me inserir, o pessoal me abraçar, e me encarregado aí, porque aí tu já começa a falar com o pessoal. Muito massa. Precisa estar envolvido, tem um, sei que a gente está misturando outras coisas aqui, mas eu acho que tudo desconecta como tu foi trabalhar, né, fora, porque isso foi o teu caminho muito, né, isso me lembra, uma vez eu estava vendo um vídeo de porquê Harvard, foi eu, Harvard, ou foi a MIT, sei lá, porque tem tantos profissionais bons, né, porque ela é referência, e a explicação não era os melhores professores, não era os melhores alunos, era todo o ecossistema que era criado, onde você ia na esquina, tinha alguém falando sobre startup, você ia, sei lá, na cafeteria, na cafeteria tinha alguém falando sobre código, sabe, então, tu está no meio dessas pessoas, te ajuda a ser um profissional melhor, porque tu está vivendo aquilo o tempo inteiro, né. Sim, e aí você imagina, você está no meio dessa galera, alto nível, e tal, você não vai para baixo, porque a régua é alta, ela te puxa para cima, entendeu, está todo mundo falando de uma coisa, é, na, que a gente falou na esquina, os caras estão falando, pô, tu não vai querer chegar em casa e jogar um PS5, alguma coisa assim, você vai estar vidradão também, querendo, com certeza é essa vibe, top. É, alguém te puxa para cima, tu puxa alguém, tu explicar, já, já, já te ajuda, né, a entender melhor, melhorar tua skill de explicação, de abstração, enfim, é, e aí conectando o que teve tua palestra, e a tua palestra está no LinkedIn, então vou até deixar o link aqui, porque, quem quiser ver, né, que se é essa palestra que foi a que te, que te, foi essa aí mesmo, a outra empresa, a te buscar, então pegando daí, é, fica claro que tu, tu manda de inglês, porque tu submeteu uma palestra, e não é tão fácil, eu, eu não sei, eu, eu tenho que interagir com o inglês no meu trabalho diariamente, mas palestrar, sabe, eu acho que, não sei, como, não sei se eu consigo, então, é a primeira palestra, então, ah, eu não sei, eu, eu deveria tentar, inclusive, porque acaba te forçando, né, realmente, aí, sobre o conteúdo, e aí, nessa palestra, eles entraram em contato contigo, e tu teve que fazer todo um processo de entrevista também, ou foi mais uma conversa com eles? Eu, fiz o processo normal, até, mas foi bem rápido, foi assim, é, foi uma semana, certinho foi uma semana, eu, na quarta, eu conversei com o cara, falei que tinha interesse, total, na sexta, entrevista técnica, daí, já passaram um, um projetinho pra fazer final de semana ali, faz coisa tranquilinha, na segunda, review do projeto com feedback, e aí, tipo, na terça, de novo, assim, era toda a equipe, comentando e tal, 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 pra me conhecer, e aí, já veio a offer, logo em seguida. Já veio a oferta, e acabou. Pra mim, daí, não teve nenhuma discussão. Tá bom, então, eu queria explorar como que tá sendo trabalhar nessa empresa, primeiro, e depois voltar, pra como tu chegou em Istambul, porque, foi ainda antes dessa, dessa oferta, né, quando tu fez todo esse processo, já tava lá. Sim. Então, começando na empresa, desde os Estados Unidos, e com todo mundo trabalhando, remoto sempre, ou tem um headquarter lá? Então, como eu te falei, vários fatores me fizeram aceitar essa proposta, com certeza, o financeiro, por ganhar em dólar e tal, foi bem grande, mas, além disso, foi a flexibilidade, né, e conversando com o Eduardo, que é o dono da empresa, ele falou, cara, a nossa empresa, eu falei pra ele, pô, então, eu falei pra ele, por que eu aceitaria essa proposta? Porque hoje eu tô nessa empresa, que na época era o mérito, e eles tão pensando em voltar pro escritório, tal, e eu não quero voltar pro Brasil, entendeu? E, pô, eu quero ter mais liberdade, então ele falou, cara, não se preocupa, a nossa empresa aqui, ela é uma startup, e é todo mundo, é worldwide, assim, a equipe, então, tem pessoal na Austrália, tem pessoal no Japão, tem pessoal na Espanha, Londres, Estados Unidos, Chile, Brasil, e aí, se tu aceitar, vai ter tudo na Turquia, e não tem restrição de horário, tal, daí eu falei, putz, fenomenal, e aí, foi, comecei a trabalhar na empresa, e realmente, cara, uma das, acho que o, uma, primeira impressão, assim, que eu tive, com essa experiência, foi, tipo, porque a galera, a gente tá acostumado, pelo menos eu tava acostumado, no Brasil, horário de trabalho normal, então, você começa às oito, termina às cinco, sei lá, todo mundo começando, às cinco, tal, tal, então, todo mundo se encontra, todo mundo, ah, o que causa isso, cara, o que causa isso, é que a gente não documenta as coisas, muitas vezes, por quê? Porque se alguma coisa não tá funcionando, chegando o cara da mesa, oh, tá funcionando, já resolve, ou se tu tem uma dúvida, tu já chama, cara, e aí, quando eu comecei na empresa, pô, eu tô começando aqui, mas o pessoal, o próximo vai começar, tipo, seis horas depois, então, não tem assim, pedir dúvida, entendeu? Ah, e a tarefa, tal, 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 puta, a tarefa tá lá no GitHub, nas issues, tu vai pegar lá, tal, 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 entendeu? Então, foi uma, ao mesmo tempo, eu tive uma liberdade muito grande, assim, de horário, que daí não tem horário, nada, mas, ao mesmo tempo, começou a uma cobrança de responsabilidade, assim, de te mostrar uma, um pouco mais de responsabilidade, de senioridade também, maturidade, no total, assim, de achar tua tarefa, cumprir, tal, 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 e aí, foi uma, o pessoal, no geral, é americano mesmo, se eu não tô enganado, tem duas pessoas, americanos, que é fluente em inglês, mentira, tem um canadense também, e tem um inglês, então, nas reuniões, assim, tipo, putz, todo tipo de sotaque, tem sotaque indiano, tem sotaque do Chile, tem o meu, né, brasileiro, e foi bem, no começo, assim, foi muito difícil de pegar, mas, só no comecinho ali, e, cara, e uma experiência também, com essa empresa atual, eu não sei, eu sempre trabalhei com empresa, que tinha um usuário final, muito claro, assim, que era, por exemplo, na empresa da Ana Softplan, eu fazia, a gente fazia sistemas, para o funcionário público, então, era uma tela de cadastro, tinha o cara que ia usar, cadastro de alguma coisa, e tal, e tal, no mercado livre, pô, todo mundo sabe o que é o mercado livre, né, mas no meu caso, até, especificamente, eu trabalhava na parte de logística, e tal, fazendo um sistema, que tinha um cadastro, e tal, nessa empresa, eu não sei se você conhece, conhece o Fluentbit, ele é um coletor de logs, e, é, tem uma buzzword agora, que está bem grande, né, que é a tal da Observability, que é fazer tracing, log, em matrix, do teu sistema, e tal, tal, pô, questão de Kubernetes, e tal, o fundador da empresa ali, ele é o criador, ele é o criador dessa ferramenta, o Fluentbit, e o que acontece, até quando ele falou comigo, na entrevista, ele falou, a experiência aqui é um pouco diferente, porque o teu cliente final, é um dev, né, então, pô, é diferente, ele falou, e eu, quando ele falou assim, é diferente de como, mas hoje em dia, tu vê que, cara, é tudo diferente, porque o dev, ele realmente sabe a dor que ele tem, é diferente do cliente, que ele, às vezes, não sabe o que está errado, o dev não, está dando erro na API e tal, por causa disso, 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 e depois, é lá, e aí eu comecei a trabalhar com coisas muito mais baixo níveis, assim, entre aspas, então, fazendo ferramentas que fazem integração com Kubernetes, começando a, não é uma coisa visível, assim, para o público geral, né, tipo, é uma CLI, a CLI que o dev usa, acho que a única ferramenta que eu tenho, assim, que a gente tem, a gente tem uma plataforma cloud lá, que acho que é a única, assim, que o pessoal vai interagir, clicar e tal, mas de resto, é tipo, tudo ferramenta para dev, então, é uma experiência bem, bem diferente para mim, no meu caso, aprendendo bastante. Sim, legal, sim, é outro tipo de cliente, né, é, e, tu falou um pouco do fluxo de trabalho, que não dá para tu ficar perguntando coisas, as pessoas o tempo todo, porque vocês não estão ali sincronizados, todo mundo naquelas oito horas juntos, que a gente está acostumado no escritório, né, é, e como que vocês conseguem operacionalizar esse trabalho, é, mais documentação, comunicação, como que é no teu dia a dia, tipo, tu começa a trabalhar, já tem gente que está trabalhando antes que ti, né, tem gente que está indo dormir, o rapaz do Japão, sempre que eu dou bom dia, ele está dando boa noite, isso, e é o mesmo tempo ao contrário, né, quando tu está finalizando, tem alguém que está começando ali, então, como que vocês operacionalizam esse dia a dia, as tasks, sabe, o que está pendente um com o outro? Cara, a gente, porque todo mundo está espalhado, né, no globo, praticamente, a gente não pode fazer reunião, porque aí a gente vai fazer uma reunião, e aí, o rapaz do Japão está dormindo, da Austrália, e o outro está acordando, então, não tem como fazer uma reunião, mas a gente tem algumas sinks, que a gente chama, então, quando é preciso, a gente faz uma reunião, tem até o que eu achei magnífico, né, que as minhas empresas não tinham, tem uma regra que a reunião não pode passar de 15 minutos, tá ligado? Não pode passar de 15 minutos, por causa disso, porque, pô, você pensa, pô, só 15 minutos, mas, cara, 15 minutos, tem um cara que acontece muito, tá, é 15 minutos só, mas, pô, o cara acabou de acordar, é 8 horas para ele, e eu aqui, realmente, quando a gente faz a reunião, normalmente, eu estou saindo do trabalho, então, realmente, 15 minutos, é muita coisa já para mim, porque se for meia hora, já começa a passar do meu horário, entendeu? Então, quando alguma coisa é muito importante, assim, tipo, por exemplo, ah, gols do, qual que é os próximos gols, por exemplo, particularmente, agora a gente vai fazer uma versão, 2.0 do produto, tal, tal, então, pô, versão 2.0 para outubro, tal, 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 então, pô, esses são os gols, esses são os objetivos que a gente quer, tal, 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 e aí, o nosso tech lead, ele é o cara que faz a ponte ali, com o business e tal, e traz para a gente as testes, mas, basicamente, entre a gente, ele dá uma direcionada, daí tudo slack, a maioria das coisas é slack, assim, volta e meia, a gente conversa, porque até eu e o meu tech lead, ele está na Espanha aqui, então, o fuso horário, a gente se encontra ali, é duas horas, eu acho, de diferença só, então, a gente se encontra, então, com ele é até mais fácil, quando ele quer direcionar uma task específica, às vezes, só aperta no huddle ali do slack, e a gente conversa, mas, em suma, tu não pode contar com isso, não pode contar com isso, porque, até muitas vezes, ele está viajando, está nos Estados Unidos, então, não está no fuso horário normal, e aí, acontece o quê? Tem os gols, às vezes, tem uma reunião, só para definir, assim, os gols e tal, mas, é tudo documentado, tudo, 100% das coisas são documentadas, as coisas mais de business estão em drive, as coisas mais técnicas, até business bastante, tem no GitHub, GitHub issues, é, cara, se não está no GitHub, não existe, basicamente, entendeu? Então, está no GitHub issues, realmente, o que eu faço hoje, eu pego uma issue, associo o meu nome, abro o request, marco a issue, e vou fechando e tal, aí pego o feedback do pessoal, cara, e aí, exige muita, que eu estava falando ali, de maturidade, porque, eu acho que, para essa, foi uma opinião particular, para uma oportunidade como essa, você já não pode ser tão júnior, né? Tipo, tu já tem que estar em um mid-level ali, porque, você não pode ter algum problema, que, quando eu, eu, quando eu era júnior, tinha problema, assim, que eu travava, se ninguém me tirar daqui, eu nunca vou sair, né? Porque, faltava muito conhecimento, faltava muita coisa, alguém tinha que pegar, e me mostrar, pô, é assim, tal, 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 nem quando era coisa muito técnica, tipo, alguma coisa do Java, beleza, tu pesquisa, mas coisa da empresa, tu tem que esperar alguém chegar, então, na empresa, aqui, quando eu entrei, aí, eu tive uma primeira reunião, com o meu tech lead, tal, 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 essa, essa aqui é o produto, tal, leio isso, leio isso, leio isso, e nem isso, e aí, poxa, você vai lendo, e aí, tipo, você já deu o desinque, ali de horário, né? E você ainda tá no teu horário de trabalho, ou ele não tá mais, tal, e você tem que ser proativo o suficiente, pra ir atrás, pra entender, e se você, você não pode ficar barrado, né? Imagina, né? Se eu ficar, é, stuck aqui, aqui numa task, ah, eu vou esperar até amanhã, alguém me responder, entendeu? Não rola, né? Então, aí, tipo, e acontece, cara, não vou dizer assim, ah, eu sou, ou, sou, deve, sênior, nunca, não, aconteceu várias vezes já, eu ficar, putz, travado, não sei nem o que eles estão falando nessa tese, porque não entendi nada, mas o que eu vou fazer? Olhei uma outra, eixo mais facilzinha, já pesquei, já comecei a resolver, e tal, então, exige muita proatividade, se não, tipo, pô, eu trabalhei com o pessoal, e até eu já passei por isso, tipo, de ficar travado, e não sair do lugar, até algumas empresas aí, o que acontece, é que como, você tá lidando com as pessoas direto, eles não tem uma próxima task até às vezes, entendeu? Então, aí você tá, é só te associar a essa task, ó, faz isso, e aí você ficou, está aquele, você não consegue mais ir pra frente, mas não tem outra task pra te pegar, porque não tem um board, não tem um trelo, não tem uma próxima, o que acontecia é isso, muitas vezes, numa empresa de trelo que eu trabalhei, e aí, tipo, cara, e aí você ficava dependendo de alguém, e aí você sempre, tipo, tinha que incomodar o cara, ir na mesa, né, e aí começou o pandemia, tinha que ligar, abrir carro, o cara tava em outro carro, né, e nisso você já perdeu ali, três, quatro horas, tentando contatar o cara, e aí mais uma hora pra ele explicar o que tinha pra fazer, e pô, e talvez em quatro, cinco horas, você já teria matado uma outra task, que era menor, uma coisa que era uma documentação, que você tinha que fazer, só que tu ficou naquela tentativa e tal, então, foi um desafio bem grande, e ainda tá sendo, tá, pra ser sincero, essa parte aí de organização e tal, e de pegar o vídeo, mas, tá sendo bem massa, sendo bem, bem massa, bem diferente. Sim. E, essas tasks que tu pega, é, pelo que eu entendi, tu não tem tasks no teu nome, tem as tasks lá, e tu vai pegando qualquer uma que tu quiser, ou existe, tipo, alguém vai direcionar pra você, assim, ó, essas aqui são as tuas, essa é de fulano? Depende, assim, porque como a gente tem, tem um produto ali, é, tem um produto ali, então, hoje, a gente, a equipe de dev, ela não é muito grande não, tá, ela tem, acho que a gente tá em 7, 8 devs hoje, em total, e contando back-end, front-end e tal, sim. E, então, pô, tasks de front-end eu nem olho, porque hoje eu não faço front-end, eu trabalho back-end, beleza, então, a galera do front-end que divide, e as tasks de back, pô, tem uma lá, que é do core da parada, né, que eu, não tenho ainda, habilidade, então, mas nada é associado, assim, tem coisas que a gente já sabe, que tem um pessoal que, que já tem mais afinidade, então, ele vai pegar, provavelmente, mas se tu quiser se arriscar, por exemplo, eu fiz isso, agora, inclusive, tô numa task ali, que era uma parte do projeto que eu não tinha tocado nada, zero, 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 e aí, pô, me associei na task lá, vamos ver isso aqui que é, e aí, tô me lascando ali, mas é, mas aí, tipo, tu tem que, a nossa parte do back ali, ela é bem grande, assim, com muita coisa pra fazer, e tu não pode ficar preso num lugar só, né, não pode ficar, só isso aqui vai ser o meu mundinho, só esse projeto aqui, então, quando eu entrei, eu fiquei num projeto que eu tinha mais familiaridade, que era o de cloud, porque era API REST, e tal coisa que eu sempre fiz, dei sempre, então, beleza, aí eu fui pra esse outro projeto, porque eu já tô tendo que interagir com, aí, que daí é o nosso CLI que interage com o Kubernetes ali, pô, nunca fiz isso, né, Kubernetes, eu só sabia usuáriosão ali, dar um pull no negócio ali, dar um, subir uma standards, e tal, fazer um deployment, só sabia isso, então, agora, desafiei ele de pegar essa task de, a gente, o nosso CLI faz um deploy automático, tenta interagir com a API, e tal, mas, não tem restrição, que eu queria dizer assim, não tem restrição, tá bom, é, melhor assim, até, eu gosto mais assim, senão, tipo, quando você tem uma coisa muito direcionada, é até estranho, não é um time, né, são pessoas no grupo, trabalhando, cada um fazendo o seu, é, no começo, o meu tech lead, ele me recomendava, assim, olha, eu acho que, como tu já tem mais afinidade, tu vai andar mais, nesse projeto aqui agora, então, tu vai se sentir melhor, né, porque tu vai entregar uma coisa, já é um mundo que tu conhece, que é o nosso projeto, o Cláudio, tal, tal, então tu começa por aqui, talvez, aí eu comecei por lá, daí realmente, foi bom, porque eu já comecei a entregar alguma coisinha, tal, 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 e aí fui andando, fui pro CLI, CLI, pô, já comecei a trabalhar um pouquinho com o Cobra ali, que é um framework pra fazer CLI em Google, aí agora fui pra esse projeto, outro agora, que interage com o Kubernetes, e pô, legal, passeando, passeando, conhecendo o business também, cara, não tem aquele negócio que eu falei do, do open source antes, né, pô, entra, conhece o business, conhece o que que é cada projeto, ali tem um, uma, um objetivo do business, então, tem que entender o business também, tal. É, se tu pensar mesmo, tu já trabalhava com esse modelo no open source, né, tu tem lá vários tickets, tu tem que ir lendo, tu não tem ninguém pra tu tá, pra fazer uma call, isso inteiro, tu lê ali, tu faz a proposta de solução. Como eu falei, esse Fluent Bit, ele é open source, ele é open source, então, a empresa em si, ela tem muito essa pegada, assim, e no open source, o pessoal aí que não sei, que nunca contribuiu, cara, tu quer contribuir no open source, tu vai abrir um projeto, vai ter as issues, tu pega uma issue, submete um PR, se alguém aprovar, beleza, acabou a tua task. Então, hoje na empresa é basicamente isso, tem um monte de issues, que é o nosso goal, né, tem as prioridades das issues, no nosso caso internamente, né, e tal, 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 vou pegar issue, vai ter uma descrição ali, que é o esperado, que não, 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 vou abrir um PR, alguém vai fazer os reviews, vai ter dois reviews, tal, tal, approves, matou a task, beleza, na próxima. Então, acho que é uma boa definição, nossa empresa, assim, né, bem nessa pegada ao open source, porque o background vem disso, já. Certo. E tem a parte de fazer, assim, o team building, né, da formação da equipe em si, que não é só várias, várias pessoas que escrevem no Slack, ou que fazem public crowd, né, tem um ser humano ali do lado, do outro lado, de cada computador, em cada país, né, tu acha que mesmo trabalhando remotamente, tendo menos reuniões, quando tem, tem esse time box aí, esse limite de 15 minutos, tu também consegue sentir próximo dos teus colegas de trabalho, como tu era antes? Não, não, com certeza não, com certeza não, assim, como no open source, também, você vai abrir uma isha, alguém vai avaliar o seu código, e, cara, você não vai ser amigo do cara que avaliou o teu código, não é nesse nível, ali na empresa, porque, que nem eu te falei, a gente tem as things e tal, e aí tem, tem um objetivo comum também, tem um objetivo comum e tal, tem o Slack, e aí tem uns memes lá e tal, você acaba interagindo, mesmo que assim, você acaba interagindo mais, mas, com certeza não é a mesma coisa de, de você, até, no Mélio ali, eu tava no Mélio, a gente tava remoto, quando eu comecei, mas ainda assim, era na mesma faixa de horário, então, porque era na mesma faixa de horário, então você tinha mais reuniões, então, naturalmente, você já se apega mais, você já faz apelido pro pessoal, já planeja de jogar, depois do horário, e tal, tal, mas, nesse cenário que eu tô agora, na equipe distribuída, é, é um pouco mais difícil, porém, não é impossível, né, um exemplo agora, que vai, semana que vem, semana que vem não, primeira semana do mês que vem, eu vou pra Londres, eu vou pra Londres, por causa da empresa, porque, a gente tem um pessoal que mora mais aqui na região da Europa, a empresa, pra, pra fomentar isso aí, que, que a gente, perde um pouco durante o dia, se conhecer, se trocar ideia e tal, a empresa vai, vai pagar lá, três dias pra gente ficar em Londres, vai ter um evento lá, um meetup, que vai, e aí, tipo, o evento é um dia, e os outros dias é meio que pra socializar, ficar mais próximo, por causa de alguma coisa mais, mais perto ali e tal, mas só promover essa parte aí mesmo, porque, cara, no dia a dia é um pouco mais difícil, eu tenho mais afinidade com quem tá mais na minha time zone ali, né, tipo, meu tech lead, ele tá bem pertinho, então, pô, naturalmente, já conversei muito mais com ele, agora, tem um outro rapaz, que eu tenho que trabalhar bastante com ele, inclusive é o Nick aí, se ele tiver, se ele ver aí, e, mas quando, exatamente quando eu tô saindo, ele tá entrando, ligado, então, puta, a gente fica muito desconexo, e a gente tá no mesmo nível, fazendo o mesmo job, e a gente troca muita ideia, mas tipo, 100% astrícolas, tá ligado, tô mandando uma mensagem, tá, compartilhando os artigos, mas só vou ver a resposta no outro dia, e tal, então acaba que o vínculo, aquele vínculo do cafezinho, aquele, até no, que nem eu falei do Melly, que eu acabei pegando o Nick, o pessoal não, não chega tanto, mas, cara, uma coisa também que eu acho, uma opinião também, eu acho que, timing da tua carreira, tá ligado, é, no começo, eu, eu, hoje que é a minha visão, né, eu daria muito mais valor pra um contato mais direto, se eu tô começando, eu tô no meu primeiro ano ali, tô entrando na área, tô estagiando, cara, eu tenho que ter esse contato com alguém, eu tenho que, pegar, é, esse knowledge, do cara que é sênior, eu tenho que ter esse pé com ele, e tal, talvez ter um mentor, um mentor, eu tive, cara, nossa, na Softplan lá, um rapaz ali que fala até hoje ali, o Leonardo, cara, pô, foi um mentor, realmente, pegou na mão assim, ensinou e tal, então, foi muito importante no começo, agora, chega um ponto na tua carreira, cara, eu acho, assim, que existem outras formas de tu expandir o teu networking, e se ficar conhecido, e tal, quando você vai adquirir uma sonoridade, eu tô te falando, pô, fazer uma talk, contribuir a open source, escrever artigo, tu vai ter o mesmo contato com o pessoal, tá ligado, e eu digo se mete conexões, e criar talvez até um vínculo, se tu tá contribuindo muito, que no teu dia a dia do trabalho ali, ele acaba ficando no mesmo nível, assim, não tem a mesma importância que tem pra um júnior ter o mesmo contato, eu tenho inclusive um amigo, que ele começou na empresa, e é a primeira vez que ele tá fazendo o trabalho, e ele tá fazendo a remota, e ele tava reclamando justamente disso, ele tava reclamando justamente disso, eu mando uma pergunta pros caras, e tipo, putz, três horas depois eles vão me responder, e tal, pô, é difícil, e aí eu não sei o que fazer, e tal, então, quando tu é júnior, esse contato mais próximo é muito mais importante, agora, pô, eu tô em Istambul, agora no meu momento, falando de mim, eu tô em Istambul, eu vim pra cá, eu não, realmente assim, eu não queria, depois do trabalho, ficar jogando, por exemplo, tá ligado, eu quero fazer outras coisas, tô em outro momento, tem outra fase, né, e aí a gente consegue crescer e contribuir, de outras formas, né, na empresa, assim, até porque, acho que o nível de senioridade do pessoal da empresa, hoje assim, já é um pouco mais elevado, assim, a gente, talvez até o mais júnior que tem lá, sou eu, pensando bem agora, talvez até o mais, mas a maioria do pessoal é, é mais, mais sênior, assim, mid-level e sênior. Sim. Pô, acho que pra ti, tu falar assim, o mais júnior sou eu, tu sabe que isso só é vantagem, né, eu enxergo isso de, quando tá, tu tá num ambiente que tu vê todo mundo assim, tem alguma coisinha melhor, é muito bom, dá uma incomodada, e eu acho que essa incomodada é positiva, de tu querer desenvolver, querer pegar uma task diferente, né, não, tem que ser, eu acho que é bem positivo. Cara, quando eu, antes de entrar na empresa, eu comecei a stalkear todo mundo, todo mundo pelo LinkedIn, então, então, pô, tem um rapaz lá que trabalha, ele é brasileiro, ele é o criador do, 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 do Nelvin, é o Thiago, ele é o criador do Nelvin, é o que todo mundo usa, pô, ele tá lá, pô, eu já pensei, já fiquei, pô, e aí fui ver, pô, eu não, não tinha associado ainda, fui ver o dono da empresa, o dono da empresa, ele é o cara que criou o Fluentbit, o cara é um puta de um nerd, assim, tá ligado, pô, o cara já trabalhou no Google, o co-fundador já trabalhou na Microsoft, o meu tech lead, pô, o cara já trabalhou na Canonical, já trabalhou na Amazon, então, realmente, assim, é isso que tu falou ali, é, é aquele negócio da régua que a gente falou antes de Harvard, né, pô, tu fica, pô, eu tenho que correr atrás aqui, eu não posso ficar muito pra baixo, não, porque, é, rapaziada, o nível é alto. Ainda nessa, na parte, assim, de colegas de trabalho, né, nas empresas que tu trabalhava anteriormente, tu tinha algo como one-on-ones, com teus pares, não só com teu chefe, e aí, por que eu pergunto isso? Porque na minha, é, eu costumava ter one-on-ones frequentes, ou quinzenais, é, semanal com minha, com minha manager, né, é, e aí tinha quinzenais com os colegas de trabalho, às vezes até semanais, dependia de cada um, assim, e com alguns nem tinha tanto, era mais, quando precisava, a gente fazia, né, é, e aí quando a gente foi trabalhar online, continuamos fazendo, mas novamente, porque tá todo mundo na mesma time zone, é, às vezes tem alguém do Brasil, né, porque são portugueses brasileiros aqui, basicamente o meu time, é, então tá todo mundo junto, deu pra fazer, só adaptar, assim, e, nas empresas que você trabalhava antes, tu tinha algo do tipo? tinha. Primeira pergunta, tinha? E nessa atual, não tem mais, né, por causa dessa visão diferente, ou tu chegou, tu mantém isso com algum dos teus colegas? Meu tech lead, principalmente hoje, é, até porque, é muito difícil ter uma, você, acho que, a galera, se ela for te avaliar os teus pares, ela vai ser, vai ser 100%, 100% técnico, porque quando você tá numa empresa e tal, o cara, ele te conhece, ele sabe da, da tua história ali, então, por exemplo, se tu desenvolveu um código daquele jeito, fazer um código ruim, se desenvolver um código ruim, pô, mas o cara tá te vendo todo dia ali, ele sabe que tu, tu pegou essa tarefa pela primeira vez, ele sabe que, pô, tu nunca fez isso antes, ele te acompanhou da tua evolução e tal, então, no teu feedback, ele vai, ele vai, ele vai te entender, então, por exemplo assim, ele não vai te dar um zero, né, vamos dizer assim, alguma coisa assim, agora eu acho que talvez, se fosse fazer uma coisa na minha empresa atual, assim, pô, é difícil tu ter uma perspectiva assim, tu vai ser, tu vai ser muito frio, porque a única coisa que tu tem pra avaliar, é realmente, a linha de código, tá ligado? E, e também, pô, sei lá, a presença do cara no Slack, se ele compartilha ideias no Slack, talvez, então, é muito frio assim, mas, é, o feedback hoje que eu tenho, é do meu, Tic Tac Lead, a gente tem one-on-ones, semanais, eu e ele, porque, que nem eu te falei, a gente tá mais fácil, tá na mesma time zone ali, então, a gente faz ali, umas one-on-ones, e, recebe feedback e tal, feedback mais, por mês assim, como é que foi o trabalho, o que é que é esperado, se tá legal ou não tá, 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 o que eu falo assim, com meus colegas, não era nem tanto feedback, sabe, até entrava, mas, às vezes, era, tipo, sei lá, da vida, sabe, às vezes não tinha tema, tinha 15 minutos, 30 minutos, pra trocar uma ideia, essa, como é que é que é essa, né, assim, é o estilo, é, com o manager, normalmente, tem uma estrutura a mais, né, tipo, eu tento, apesar de semanar, eu tento me preparar um pouco, só pra lembrar o que aconteceu na semana, pra comentar, e até dar feedback pra ele, assim, mas, com os colegas, os pares eram mais, como o team building mesmo, a gente fazia, mas, assim, na empresa internacional, o mundo inteiro, tem que adaptar e fazer, a gente tem, acho que essa, essa parada que vocês vão fazer em Londres, já acaba cobrando um pouco, a gente tem, pô, tu vê, é o que eu te falei, né, como é espalhado, a gente tem um sisteminha ali no Slack, ali, que, é, é orientado, assim, se tu quiser, né, mas é, tipo, incentivado, de compartilhar o que tu tá fazendo, pô, o que que eu fiz, o que que eu vou fazer, o que que a gente pode celebrar com a empresa, porque é assíncrono, né, então, tipo, o rapaz do Japão lá, ele tá começando, aí eu começo de manhã, e eu vejo assim, pô, ele terminou isso, ele terminou isso, ele tá celebrando que a gente fez o release e tal, coisa que, normalmente, quando a gente tá entre, é, na mesma time zone, a gente tá na mesma empresa, a gente tá conversando ali, é um, às vezes talvez na mesa, entendeu, cara, mas assim, é, eu vejo um esforço bem grande na empresa, tá, de trazer isso, então, a gente tem algumas reuniões nas sextas, é, pra compartilhar ideias e tal, mas aí, que negócio time zone, então, pra mim, por exemplo, já foge do meu time zone, né, então, eu não participo de todas, eu participo assim, de algumas, que eu não tô na cena pra fazer, ah, o rapaz do Japão, por exemplo, nunca participa, porque pra ele é 3 horas da manhã, então, mas tem um incentivo da empresa, a empresa tenta, então, por exemplo, agora essa viagem, que eu te falei, é uma tentativa aí, de trazer o pessoal, promover alguma coisa, alguma atividade, evento, evento, teve um evento grande agora, na Espanha ali, que foi, poxa, foi uns, 70% da empresa, né, e foi uns, 70% da empresa, a empresa patrocinou, cara, trouxe todo mundo, não interessa onde tu tá, ah, tô no Brasil, tô no, não, não, trouxe, só pra ter esse contato, tá ligado, pro pessoal se conhecer, e tal, e era uma coisa importante pra empresa também. Que bom, não digo nem assim, minhas dúvidas são mais por curiosidade, mesmo como que é esse ambiente, sabe, às vezes eu me pego pensando nisso, porque tem muita gente trabalhando online, pra fora, às vezes, então, eu fico pensando como que é, porque, a minha realidade sempre foi, time zone, é que sim, a minha empresa até tem pessoas que estão em outros lugares, né, na China, etc, mas, mas são pessoas do meu próprio time, então, eu nunca tive esse problema, quando eu tenho reuniões com eles, não é tão importante, não é urgente, então a gente olha o calendário aí, então eu sempre fiquei pensando como que seria, com um colega de trabalho, em tantos lugares diferentes, assim, mas, o mais importante é que tu tá curtindo, né, tipo, pra ti, no teu momento de vida, o que tem aí, de interação, é mais do que o suficiente. Encaixou demais, cara, encaixou demais, assim, porque, antes eu tava no Melly, e, acabou que, como eu tava aqui, por causa do meu time zone, aí é culpa minha, né, eu tinha que agasalhar e cumprir o horário do Brasil, então, eu trabalhava até mais tarde, então, cara, assim, pô, tem hora que tu vê, pô, eu não queria estar nessa reunião, pô, essa reunião aqui, putz, né, e aí, tu quer só sair, manda um e-mail, é aquela velha história, né, reunião que podia ser um e-mail, então, hoje, na minha empresa, por exemplo, não vai ser um e-mail, vai ser uma isho, né, então, pô, a reunião, total, é um doc aqui, tu lê, e tal, eu comecei a ver realmente, assim, essa frase, que a gente sempre fala, que é a reunião que podia ser um e-mail, cara, realmente, realmente, entendeu, tem pouquíssima coisa, a gente teve uma reunião, que foi convidado todo mundo da empresa a participar, foi uma reunião bem importante, estratégica, 100% estratégica, cara, mas assim, é uma, a cada, tipo, quatro meses, tá ligado, foi a minha primeira reunião, eles falaram que a outra tinha sido, tipo, ano passado, então, pô, uma a cada quatro meses, beleza, até se eu não estar na meu time zone, eu vou na reunião, beijo, importante, mas, cara, pra mim, meu Deus, só de pensar e botar e fazer reunião, então, pessoal, tô de volta só pra avisar que a parte um desse episódio vai ficar por aqui, mas, na próxima, o Gabriel volta pra contar como tá sendo morar na Turquia, como tá sendo os costumes, a comida, e como ele tá se adaptando no país, e num lugar, que ele é um dos poucos estrangeiros no bairro que mora, então, não perde, porque ele vai também explicar o porquê ele escolheu, ou morar na Turquia, então, vejo vocês no próximo, e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí